Olá pessoal Rodrigo Santos aqui pelo canal LAVR e hoje uma dica rápida aí para você que gosta desse jogo Esquadros do Star Wars e você tem um simulador motion mas não sabe como configurar esse jogo para você ter os movimentos lá no simulador motion tá simulador motion que utiliza o sistema simtools com os plugins do simtools vou passar para vocês então as dicas do que você precisa fazer para deixar esse jogo funcionando o seu simulador tendo os movimentos lá legal para você poder curtir esse jogo tá bom então vamos lá primeira coisa que você tem que fazer tá eu geralmente disponibilizo um arquivo aqui ó se você quiser vou deixar na descrição do vídeo também mas a primeira coisa que você tem que fazer é se certificar de que o seu jogo foi comprado na Steam tal esse jogo ele só funciona com a Steam não adianta você comprar ele na origem e não vai funcionar tá esse plugin do simtools não consegue fazer a leitura da telemetria do jogo se foi comprado na origem então adquira aí o seu jogo pela Steam ele só funciona também no modo história tá então os movimentos só vai ter no modo história não adianta querer jogar no online e não vai rolar beleza então a partir daí o primeiro passo a instalação do plugin do jogo instalação do plugin você já sabe fazer é isso aqui tá falando do simtools versão 2.6 tá se não souber você vem aqui ó fecha o simtools que pode estar aberto aqui do lado do relógio vem aqui na no windows aqui localiza aqui a pastinha do do simtools simtools 2.6 vem aqui no plugin updater e arrasta para cá para dentro o plugin que você já baixou lá do x simulator tá bom então vem aqui fechei agora e aí o próximo passo que você tem que fazer você vai entrar lá no local de instalação do jogo tá então entra no local de instalação do jogo e você vai renomear esse arquivo aqui ó squadrons star wars squadrons launcher para star wars squadrons old launcher para você manter o backup desse arquivo aí tá que na verdade a gente vai fazer uma alteração e aí você mantém esse arquivo aí para não ter problema para você chegar lá no local de instalação então se você não souber vem aqui com o botão direito em cima do jogo instalado vem aqui em gerenciar explorar arquivos locais ele já vai abrir aqui para você o paciente instalação do jogo tá vem até aqui então e renomeia esse arquivo aqui ó tá tem que ver aqui faz assim ó escrevo aqui um hoje pode ser algum outro nome tá aqui é só para a gente saber que é o velho né hoje de velho para você manter aqui o backup tá bom feito isso aqui voltamos aqui no nas instruções a gente vai então abrir o cmd do windows abrir o dos né em modo administrador tá aí pelo dos você entra aqui na na pasta onde foi instalado e vai digitar um comando tá então vamos fazer isso aqui ó vamos lá primeira coisa vem aqui com o botão direito do mouse clica aqui em pesquisar vem aqui cmd aí você vai se localizar aqui o prompt de comando botão direito executar como administrador tá como você eu tô aqui não sei dois pontos meu jogo ele foi instalado no de dois pontos ó vem aqui ó gerenciar explorar ele tá no de dois pontos aqui ó outro caminho de dois pontos existir então se o seu caminho estiver diferente aí também foi em outro em outro ssd ou hd copia aqui o caminho inteiro vem aqui ó volta aqui no dos você vem aqui ó dá um cd barra para ele sair daqui no c dois pontos escreve d dois pontos aqui ó tô na raiz pode ser que ele já caia no caminho certo aqui também se não cair você vem aqui ó cd espaço botão direito aqui do mouse ele já vai copiar tudo o caminho que tinha colocado na memória ele já vai entrar tá vendo então entro aqui de dois pontos estou no caminho onde os meus que é o mesmo caminho onde os arquivos estão beleza uma vez que esteja aqui ó eu vou fazer o comando que tá aqui no manualzinho qual é o comando é esse aqui ó mk link tá então é o passo 3 aqui ó mk link aí eu pego aqui o nome do arquivo que tá lá na pasta que é o star wars squadros eu vou renomear para esse star wars squadros launcher tá o que ele vai fazer ó esse daqui eu já tinha renomeado então isso aqui ele vai ser ignorado sistema vai criar um link desse cara aqui ó desse star wars squadros com outro nome tá vai ficar o novo star wars squadros launcher então eu vou ver aqui só copiar o comando ó botão direito do mouse ele já copia tudo tá vendo aí eu dou um enter ele vai dar essa resposta aqui já criou o ícone aqui ó link simbólico criado para star wars beleza deu certo fez isso deu certo e ele criou aqui um atalho ó tá vendo esse aqui ó aqui é o que ele criou ficou até com símbolo de atalho feito isso vamos lá vamos seguir ó clica com o botão direito sobre o novo link depois propriedades geral defina que o arquivo somente leitura e aplicar então vem aqui ó botão direito propriedades que na guia geral ó somente leitura porque pra ele no sistema depois não mudar as características desse arquivo aqui e parar de funcionar tá bom clique ok beleza essa parte é a dica de ouro aí que a galera não sabe que é além do padrão que é simplesmente está lá lá o o o o o o plugin e depois fazer o pet para fazer o pet do jogo é tranquilo a gente só abrir aqui ó vêm aqui no nessa tela dos cintus seleciona aqui o jogo né seleciona que o o whats quader clica em pet no meu caso aqui eu já fiz o pet então não preciso tá tá que remove porque eu já fiz então vou fazer de novo então só vocês fazerem aí uma vez ele já vai dar uma mensagem de que deu certo tá e Além de fazer o patch Fazer essa parte aqui que eu mostrei Aí o que mais que a gente precisa fazer A gente entra no SimTools Configura lá os movimentos E no movimento surge Aqui é só uma dica mais Você coloca entre 10 e 20 No máximo Dependendo aí se você usar o programa Se você souber Que o seu Arduino Do seu Motion É do programa SMC Você pode colocar até menos Pode colocar aqui no 5% Então fica muito brusco o movimento E isso vai acabar tirando um pouco da imersão Tá bom? E aí tem mais um passo aqui Que se não funcionar ainda Você vai instalar o sistema anti-sheet Eu já aconselho a fazer isso direto Aí você vai entrar na pasta de instalação Aquela pasta que a gente já está Clica aqui em Easy Anti-sheet Aí vem aqui e abre esse arquivo Abre esse arquivo E vem aqui e clica em desinstalar Seleciona aqui o jogo E clica em desinstalar No meu caso já está desinstalado Então por isso que Aqui não dá para eu desinstalar Mas já está desinstalado Você faz esse processo aí Ele vai desinstalar E beleza Feito isso gente Acabou Você pode abrir o jogo Por aqui Direto Tá? E que vai funcionar Ou você pode abrir também Por dentro lá da pasta Que a gente criou o Atari Aqui ó Pode abrir Esse arquivo aqui ó Pode abrir por esse arquivo Que foi o que o Comando criou Beleza? Feito isso É só jogar E curtir os movimentos Do Rock Squad Beleza gente? É isso aí Espero que tenha ajudado E contribuído Um abraço E fique com Deus E aí E aí E aí